Senhor meu Jesus Cristo, que por amor aos homens ficais dia e noite neste sacramento, todo cheio de misericórdia e amor, esperando, chamando e acolhendo os que vêm visitar-vos. Eu creio que estás presente no sacramento do altar, adoro-vos do abismo do meu nada e agradeço-vos todas as graças que me tem desfeito, especialmente as de vos ter dado a mim neste sacramento, a de me haver desconcedido por a advogada Maria, vossa Mãe Santíssima e, finalmente, a de me haver chamado a visitar-vos nesta igreja. Saúdo-vos hoje o vosso coração, amantíssimo, e quero saudá-lo por três fins. Primeiro, em agradecimento pelo grande dom de vós mesmo. Segundo, em reparação das injúrias que tem desrecebido neste sacramento, de todos os vossos inimigos. Terceiro, com a intenção de vos adorar, por esta visita, em todos os lugares da terra, onde vós, neste divino sacramento, estás menos reverenciado e mais abandonado. Meu Jesus, amo-vos de todo o meu coração. Arrependo-me de ter, no passado, ofendido tantas vezes a vossa bondade infinita. Proponho, com a vossa graça, não mais vos ofender no futuro. E, nesta hora, embora miserável como sou, eu me consagro toda a vós e vos dou e entrego a minha vontade, os meus afetos, os meus desejos e tudo o que me pertence. Daqui em diante, fazei de mim e de tudo o que é meu o que vos aprovér. Somente vos peço e quero o vosso santo amor, a perseverança final e o perfeito cumprimento de vossa vontade. Recomendo-vos as almas do purgatório, especialmente as mais devotas ao Santíssimo Sacramento e da Santíssima Virgem. Recomendo-vos também todos os pobres pecadores. Enfim, meu amado Salvador, uno todos os meus afetos aos afetos do vosso coração amantíssimo. E assim, unidos, eu os ofereço a vosso eterno Pai, pedindo-lhe em vosso nome e por vosso amor, que se digne de todos os aceitar e atender. Assim seja. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. São Pedro, Julião e Marte, rogai por nós. Ansíssimo Sacramento, rogai por nós. A CIDADE NO BRASIL